Eu peço, senhores, encarecidamente... Vamos procurar o presidente, vamos procurar o presidente. Vamos procurar o presidente. A gente mesmo nos ajude, mas nós estamos... Mas nós podemos ficar, então. Vamos procurar o presidente. Eu peço, senhores, pelo menos aqui do anexo... Claro, aqui do anexo 2, ele pode aguardar até o anexo 3, mas aqui é ordem expressa do presidente. Por gentileza, deputado, nos entenda. Por favor. Mas se ele estiver acompanhando uma CPI, por exemplo? Não é o caso, ele não estava acompanhando. Ele estava lá em frente à roda taquigrafia. As pessoas que estavam acompanhando, nós permitimos. Aí é uma situação também que deixa a gente em xeque. Por favor. Não, mas é que a gente está sofrendo já uma... Ele está aqui para acompanhar rigorosamente... Mas eu peço, o deputado se comprometeu a ir até o presidente rever essa situação. Não, tranquilo. Mas enquanto isso, eu peço que o senhor... Respeito, mas acho que é importante só registrar que o empresariado está tendo livre acesso às dependências. Paulo Skaff, Campanholo, que é presidente da Associação Comercial do Paraná, todos os outros, os dirigentes sindicais, em nenhum momento estão tendo acesso para poder entrar. Olha só se nós precisamos... ...junto para mostrar, aprovar... ...prova... Cabal. Infelizmente, eu não posso permitir. Nós do PCdoB vamos lutar até o fim para impedir a aprovação desse projeto, que é o projeto de lei que terceiriza praticamente toda a atividade econômica do Brasil. Isso é uma violação da consolidação das redes de trabalho. A Câmara dos Deputados vai rasgar a CLT se aprovar esse projeto. Nós acreditamos que é necessário defender os direitos dos trabalhadores. Esse projeto vai ter como efeito a redução dos salários, a perda de direitos e a precarização do ambiente de trabalho. Por isso que nós do PCdoB somos contra essa medida. Afirmamos isso para o presidente da casa no Colégio de Líderes e vamos no plenário fazer o que for necessário para impedir esse golpe nos direitos dos trabalhadores brasileiros. Olha, é lamentável que a casa do povo, a casa que deveria permitir a livre manifestação da população, seja seletiva. Permite que o patrão tenha acesso à casa e os trabalhadores não. Mais que isso, os trabalhadores recebidos com violência. Eu próprio estava participando do ato em frente ao Congresso e vi que houve uma provocação por parte de alguns policiais que acabou incitando o confronto e isso só serve para desgastar ainda mais o Legislativo brasileiro. Eu creio que a atitude autoritária que a Câmara dos Deputados tem com a manifestação dos trabalhadores isso é um desserviço à democracia do nosso país.